Olá, boa noite, está começando Consumidor em Pauta, o programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até às sete horas da noite. E é um programa de utilidade pública porque a gente trata aqui sempre de direito do consumidor, direito de família, direito previdenciário, direito do trabalho, sempre respondendo perguntas e tirando dúvidas dos nossos telespectadores a respeito de qualquer um desses assuntos que nós falamos aqui, tá bom? Então você já sabe, se você tem alguma dúvida a respeito de qualquer um desses problemas, de qualquer uma dessas áreas do direito que nós tratamos aqui, é só mandar para a gente uma pergunta que em seguida a gente vai responder. A gente costuma fazer isso sempre pela ordem de chegada. À medida que as perguntas vão chegando, nós vamos respondendo. Tá bom? E vocês podem mandar então para o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. podem usar também o nosso telefone, que é o 3230 1530, o nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então, se preferirem, podem usar o Facebook, nossa página do Facebook e a página do consumidor em pauta. Tá bom? Já falei demais, já vou apresentar o nosso convidado de hoje. Nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer muito grande de receber na noite de hoje aqui no programa, o doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. Que bonita a gravata, hein, doutor? Nossa. O doutor Dirceu hoje está caprichando, vendo uma gravata estradinho, como bom. Acho que está meio mal intencionado. Mas vamos deixar assim, que nós também não temos nada que ver com isso, né? Então, está tudo bem. A janta estava boa. Muito boa, muito. Reunir aquela turma de responsabilidade é sempre muito bom. Então, tá. Vamos lá para as perguntas, que nós temos muitas e elas vão se acumulando aqui, se a gente não fizer. A primeira vem do Jorge, de Gravataí. Ele diz que tem 48 anos, 24 anos e 11 meses de trabalho especial, incluindo 2 anos de auxílio-doença, código 91. Tenho mais 2 anos de exército. Convertendo para comum, tenho 36 anos de contribuição. Serei prejudicado se a reforma da Previdência for aprovada? Bom, Jorge, tu tem 24 anos, 11 meses de tempo especial, segundo as tuas contas. Dentro desse período, tem 2 anos de auxílio-doença, auxílio-doença acidentário, porque o código 91 indica isso. Então, praticamente faltaria um mês para completar 25 anos exclusivamente especiais. Mas, tu tem também 2 anos de exército, que certamente foram cumpridos antes de 28 do quadro de 95. E, em sendo assim, esse período também pode ser convertido em tempo especial. É tempo comum, normalmente, esse tempo. Mas ele pode ser convertido em especial, porque antigamente admitia-se. Então, vai dar mais de 25 anos, com certeza, de tempo especial. E tu pode se aposentar no momento que tu quiseres, porque tu já cumpriu. O que tu tem que prestar atenção é se a aposentadoria, por tempo de contribuição, não é mais vantajosa. Tem que ver isso. Normalmente, não é. Normalmente, a especial é mais vantajosa. Mas, teria que ver só essa questão aí. Seria bom ele conversar com a... Agora, assim, ele pergunta também a respeito da reforma, né? A reforma não vai poder mexer com o direito adquirido. O direito ele já tem, né? Ele pode ser sem qualquer tempo. Uma lei nova não vai poder mexer com direitos já estabelecidos, já ditos adquiridos. Então, eu não acredito que a reforma, de jeito nenhum, não vai poder mexer com os teus direitos que tu já tem eles adquiridos. Mas, para conseguir esse cálculo aí, saber direitinho quanto é que ele vai ganhar, o que é melhor ele fazer, seria bom ele procurar um advogado da área, né? Da área, é. Porque daí, mas é, ou então pedir, né? Um aposentador no INSS e pedir, porque lá também eles têm obrigação de dar para a pessoa o melhor benefício que ele tem direito, né? Então, eles têm que fazer as duas ou três contas que lá ele fazer, né? E oferecer para ele o que é mais vantajoso. Tá bem. A pergunta agora é de Porto Alegre. O telespectador é o Marcos. Ele diz que o sogro dele, que tem 84 anos, é contabilista aposentado pelo INSS e sofre de Alzheimer. Há três meses apareceram descontos indevidos no salário do sogro dele. Minha sogra, que cuida dele, do sogro, quer saber a que órgão ela deve recorrer para buscar os direitos dele. Bom, Marcos, a primeira coisa que tem que fazer é dirigir uma reclamação para o INSS nos seguintes termos. para quem está indo esses descontos, né? E pedir para cessar esses descontos e também para devolver o que já foi descontado, já que é indevido, né? E já perguntar também nessa petição, nesse pedido, nessa carta para o INSS, para quem está indo esses valores. Depois ele vai poder entrar, se caso não conseguir resolver no administrativo, ele vai poder pedir judicialmente a devolução, tanto para o INSS, que tem a obrigação de verificar se os descontos são legais ou não, se são devidos. Se forem devidos, o INSS também tem sua responsabilidade, porque permitiu que alguém fizesse essa fraude. E depois o INSS também tem a obrigação de dizer, olha, nós estamos descontando tanto do senhor porque é isso, por isso, por isso. Porque tem sua autorização. Sem autorização da pessoa, não pode descontar. Tá certo. O Sérgio, não diz de onde ele é, mas ele se encaminhou um pedido de aposentadoria depois que minha advogada fez a soma de minhas contribuições, que ficaram em 37 anos. Tenho 57 anos e já faz três anos que o INSS negou o pedido de aposentadoria dele. Bom, Sérgio, para responder se tu pode se aposentar pela especial ou não, tem que considerar algumas coisas. Não é porque tu recebia insalubridade que tu vai se aposentar por especial, porque, às vezes, a insalubridade trabalhista é diferente da insalubridade previdenciária para fins de tempo especial. Então, assim, para tu ter direito a se aposentar pela especial, tu tem que ter 25 anos laborados em condições nocivas à saúde. E também, além disso, que os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletivas, ou EPIs, equipamentos de proteção individuais, não consigam eliminar aquela nocividade. Se isso acontecer, aí tu tem direito realmente a se aposentar pela especial. Mas precisa primeiro comprovar tudo isso, né? Primeiro tem que comprovar que trabalhou exposto a essa nocividade. Essa nocividade potencial, não quer dizer que ele tem que ficar doente com isso, mas ele estava lá trabalhando nessas condições e poderia vir a ficar doente por causa daquilo. Mas isso é interessante até deixar bem claro para o nosso telespectador. Existe um tipo de insalubridade considerado pela medicina, vamos dizer, ou pelo Justiça do Trabalho. Pela legislação trabalhista, né? E outra pelo INSS. Exatamente. Tem regras para insalubridade trabalhista e tem regras diferentes para o tempo especial considerado em função da insalubridade do trabalhador. Então, tá bom. Sérgio, alguma dúvida, por favor, renova o e-mail, manda outra pergunta para a gente aqui, que tudo vai ser esclarecido, apesar de que o doutor disse e esclareceu tudo devidamente. Tá bom? Mas se ficou alguma dúvida, por favor. O Oscar mora na cidade de Gravataí. E sive no INSS e descobri que não contribuí durante três anos e meio. Na época, não tinha recursos para pagar. Ele disse que escutou aqui no programa que é possível pagar de 1995 até 1998. O INSS também disse que é possível, mas o advogado dele disse que não adianta, pois o pagamento não conta para a aposentadoria, a não ser que ele comprove que estava trabalhando nesse período que ele pagar. Ele quer saber se isso é verdade, doutor Dissel. Oscar, pode sim contribuir em qualquer época, não é só 1995, 1998, pode ser em qualquer época, desde que tu prove que tinha uma atividade. Então, provando que tinha uma atividade, tu pode ir no INSS, pedir a conta. Essa conta vem os valores que são majorados com correção monetária, juros e multa. Geralmente, essa conta dá um valor um pouco alto, mas pode. E esse tempo que depois de pago, ele vai contar para fins de aposentadoria, sem problema nenhum. Desde que ele comprova que estava trabalhando. Desde que ele comprova que estava trabalhando, pague aquele período que ele deixou de contribuir e aí vai contar para fins de aposentadoria. Tá bom então, Oscar. Tem que provar que trabalhava no período que tu vai pagar. Nesses três anos e meio, tu dissesse que não contribuiu. Ele tinha que estar trabalhando nesses três anos e meio. É, tinha que estar trabalhando, uma atividade, como autônomo, né? Até mesmo como empregado, se o empregador não recolher. Valfrido, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que está chegando ao período de aposentadoria dele. E ele gostaria de saber, doutor Dirceu, como ele, o que ele deve fazer para garantir o melhor benefício. Bom, Valfrido, o melhor benefício vai ser aquele que tu conseguir eliminar o fator previdenciário. Para eliminar o fator previdenciário, tem duas formas. Ou tu esperar fazer 65 anos de idade, que aí o fator previdenciário fica facultativo, né? Ou, então, fazer a fórmula 85-95. No caso do Valfrido, que é homem, 95. Então, somando o tempo, a idade dele, mais o tempo de contribuição, tem que dar 95. Aí elimina o fator previdenciário. Esse número, 95, é válido até o final do ano que vem. No final de 2018, passa a 96. Aí, dois anos depois, 2020, passa a 97. E lá em 2026, fecha a conta em 100. Aí, em 2026, essa conta, que hoje é 95, é 100 daí, né? E para a mulher é 90. Então, são essas duas formas que ele tem para obter o melhor benefício possível. Tá certo. A dona Ângela, ela mora em Nova Petrópolis. E ela disse, doutor Diceu, que ouviu dizer que existem segurados facultativos na Previdência Social. Ela quer saber quem está incluído nessa categoria e como fazer para contribuir. Bem, Ângela, o segurado facultativo é qualquer pessoa de mais de 14 anos que não se enquadra nas regras de segurado obrigatório. Segurado obrigatório é uma gama muito grande. Sim, até... Praticamente todo mundo. Praticamente todo mundo. Mas quem escapar dessas regras pode contribuir como facultativo. Geralmente, dona de casa, estudante, aqueles que vivem de renda, por exemplo, né? Ou então aqueles que vivem de mesada, o pai rico dá uma mesada, ele pode vir a ser segurado facultativo. Tendo mais de 14 anos, não se enquadrando como obrigatório, pode ser facultativo. E aí, ela pode ir numa livraria qualquer, comprar um carnê, né? Ligar no 135 e ir lá no INSS fazer o NIT, que é o número de inscrição do trabalhador. Através desse NIT, ela vai preencher todo mês, né? Ela tem três modalidades de... Que ela pode... Aliás, não é uma modalidade só, desculpa, eu estava confundindo. É uma só. Então, ela vai preencher e contribuir todo mês até o dia 15, referente à competência do mês anterior. E isso aí vai garantir uma aposentadoria para ela? É, isso aí vai garantir uma aposentadoria para ela quando ela tiver 30 anos de contribuição ou 60 anos de idade. Tá certo. E 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição. Tá bom? Então, não é tão difícil assim, né, dona? A coisa... Aliás, nada é difícil, né? Desde que a pessoa se organize desde cedo e vá fazendo tudo... E vai guardando a documentação, porque sempre é importante, um dia vai ser necessário. O que não é uma prática muito comum entre os nossos... Infelizmente. É, né? A dona Vera mora na cidade de Nova Prata. Ela diz que a sogra dela é aposentada por tempo de contribuição, mas que infelizmente sofreu um AVC hemorrágico e necessita de cuidados para tudo. Está acamada e usando fraldas. Queremos pedir aumento de 25% na aposentadoria dela. E ela quer saber se isso é possível. Vera, isso aí é o que nós chamamos de... A jurisprudência se chama também, doutrina também, de grande invalidez. Porque além de ser inválida, ela está precisando de ajuda para qualquer coisa, né? Claro. Então, apesar de que na literalidade da lei diz que isso aí é só para quem se aposenta por invalidez, aqui no TRF4, tanto nas varas do Juizade Especial como nas varas comuns, há um entendimento claro, uma tendência clara e boa no sentido de que tem direito também, mesmo se aposentando por tempo de contribuição, como é o caso dessa senhora. Claro, ela vai... é obrigado pedir antes lá no INSS. Provavelmente o INSS não vai dar. Mas aí ela pode entrar na justiça e a possibilidade de ganhar é muito grande. É. Os 25%? Os 25%. A dona Alzira mora em Vacaria. Ela diz que é professora e exerceu funções como educadora infantil e do ensino médio. Ela gostaria de saber com quantos anos de trabalho e com que idade ela poderá se aposentar. Não há limite de idade, não há limite de idade na legislação para o regime geral. Só há limite de idade para o servidor público. Então, tendo 25 anos de contribuição como professora no ensino infantil, fundamental ou médio, ela pode se aposentar. Agora, ela vai enfrentar uma outra discussão que ela nem imagina, eu acho, e também pouca gente conhece, também creio, que é a discussão de, bom, incide ou não incide o fator previdenciário. Porque não é uma aposentadoria especial, é uma aposentadoria normal com redução de cinco anos, inclusive uma redução constitucional. Bom, eu entendo que não tem sentido incidir o fator previdenciário por uma coisa que a lei dá e depois tira. Então, é a mesma coisa que dá com uma mão e tira com a outra. Então, eu acho que dá para defender que não incida o fator previdenciário. Só que não dá para garantir isso, que vai se conseguir. Isso vai o quê? Vai dar cabeça aos juízes? Não há uma lei específica? Não, não tem a lei específica, mas tem interpretações, algumas bem favoráveis e outras também não favoráveis. Então, é uma coisa que ainda a jurisprudência não definiu. É. Essas coisas acontecem também, né? De repente, isso aí é problema, sabe de quem? O doutor Dirceu e seus colegas, advogados, irem para lá e provar. Olha, ela não merece que desconte o de garantia. É, porque se a Constituição diz que ela pode se aposentar com cinco anos a menos, o fator previdenciário veio justamente para penalizar as pessoas que se aposentam antes. Mas se a lei permitiu, não tem sentido, né? Claro, não tem sentido. Não é a lei, é a Constituição Federal, né? Que é mais ainda que lei. O Felipe, que mora em São Leopoldo, diz o seguinte. Sou dentista, contribuo para o INSS faz 32 anos e gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria especial. Felipe, tem, tem. Agora, tem que encaminhar bem esse pedido. O ideal era tu mandar fazer um laudo por um engenheiro de segurança de trabalho que tenha a prática em fazer esse tipo de laudo, né? E já encaminhar o pedido com esse laudo, encaminhar administrativamente. Porque isso aí, certamente, o INSS não vai dar, mesmo assim. Só que depois não vai poder alegar que desconhecia, né? Que desconhecia que ele trabalhava em condições insalubres. Bom, claro, eu estou falando isso porque eu acho que o dentista, ele corre risco de se contaminar. Porque ele está mexendo com coisas que podem contaminá-lo. Então, se ele entrar direitinho na via administrativa, ele vai ter boas possibilidades de depois discutir isso na via judicial. Porque lá na via administrativa ele não vai ganhar, certamente. Não, né? Mas na via judicial as possibilidades são muito boas. A dona Valquíria mora na cidade de Esteio. E a dona Valquíria é dona de casa e deseja contribuir para o INSS. Gostaria de saber qual o valor que devo pagar e se posso me aposentar sendo dona de casa. Essas são as duas perguntas que ela faz. A dona de casa, Valquíria, pode contribuir como facultativa, sem problema nenhum. Aí já aparece o facultativo. Aí já aparece o facultativo. E ela pode contribuir de três maneiras. Ela pode contribuir com 20% sobre um valor que ela eleger, que pode ir de R$ 937, que é um salário mínimo, até R$ 5.531 e alguma coisa. Ela pode contribuir com 20% sobre esse valor que ela escolher. Vamos supor que ela escolha R$ 2.000, então ela vai pagar 20% sobre R$ 2.000, R$ 400 todo mês. Bom, essa é uma escolha. Tem a segunda escolha que ela pode, se ela, por exemplo, abrir mão da aposentadoria por tempo de contribuição e ficar só com a aposentadoria por idade e aceitar a aposentadoria por o valor de um salário mínimo, ela pode contribuir com 11% sobre um salário mínimo, que dá R$ 103, mais ou menos. Agora, se ela é uma pessoa de baixa renda, cuja renda familiar é menos de dois salários mínimos, e ela estiver inscrita no cadastro, no cadastro de pessoas mais vulneráveis, que se chama Cade Único, ela pode contribuir com 5% do salário mínimo e ela vai ter direito à aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, vai ter direito também ao auxílio doença, se caracterizar alguma doença, que incapacite, e aposentadoria por invalidez, salário, maternidade e auxílio reclusão. Todos esses direitos ela tem, se ela for pessoa de baixa renda, e pagando 5% sobre o salário mínimo. Bom, 5% sobre o salário mínimo hoje dá, o quê? R$ 50? R$ 50? É, por aí, por aí, por aí. R$ 45, é mais ou menos R$ 50, mais ou menos. É, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, dona Valquíria, né, então a senhora deve optar. Se a senhora não tem condições, paga esse pouquinho. Se tem condições, paga um pouco mais, porque daí a aposentadoria também vai ser um pouco mais. É, tem que ver onde ela se enquadra ali nessas três possibilidades, né? Doutor Dilceu Vendramini, tive um prazer enorme em conversar com o senhor mais uma vez aqui no programa. Nós estamos chegando ao final de mais um Consumidor em Pauta, nesta sexta-feira. Está começando o fim de semana. Pois é, passa depressa, né? Eu achei que nós estávamos na metade, por aí. Doutor Luiz Gustavo me telefonou hoje achando que era ele que vinha. Eu digo, não, estão enganados. Mas, doutor Dilceu, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos que prestou aos nossos telespectadores. De volta sempre. Eu que agradeço. Quando quiser, é só chegar aqui e dizer, olha, hoje eu quero participar. Então, está bom. Ótimo. Lembrando a vocês que nós estamos chegando no final de semana, que ele seja bom para todo mundo, e que segunda-feira eu estarei de volta aqui, seis e meia da tarde, a outra tarde, o Direito do Consumidor. E comigo estará aqui o doutor Santini. A todos vocês, um belíssimo final de semana. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.